Fala, meu povo! Superfest na área, começando mais um vídeo. Como é que vocês estão, galera? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estou bem também. Sou um Igor. Galera, é o seguinte. Hoje o vídeo é muito legal, cara. Eu estava conversando com um inscrito brasileiro que mora em Frankfurt, na Alemanha, tá? Cara, é engraçado, né? Eu estou com um carro alemão, um seguidor do canal que mora lá, né? E ele é um fã de Mercedes e, através disso, ele conheceu o canal. E aí ele me mandou uma mensagem, estava falando que gosta do conteúdo e tal. A gente começou a conversar, né? E aí ele falou, cara, experiência que é essa e essa e essa. E como é que será que os alemães veem um carro deste aqui? Como é que os alemães entendem que a Mercedes está no mercado? Como é que é a visão deles desse carro? Por quê? Porque aqui, geralmente, isso aqui é carro top, né, velho? Tipo assim, quando você vê uma pessoa assim de Mercedes, você fala, pô, o carrão, velho, né? E será que lá é assim também? Então eu vou contar para vocês tudo que ele me falou. Lembrando, galera, que isso é uma visão dele, tá? Não vamos generalizar. Pode ser que outra pessoa tenha uma visão diferente. Ele é um estrangeiro que mora lá, então a visão é uma. Talvez um nativo lá da Alemanha tenha uma outra visão. Mas eu achei muito legal as coisas que ele comentou comigo e eu vou repassar para vocês esse vídeo agora. A primeira coisa, galera, que eu conversei com ele foi sobre as marcas de forma geral. Falei, cara, aí na Alemanha, Mercedes, BMW, Audi, tem o mesmo nível que tem aqui no Brasil? Ou seja, são considerados aí carros prêmios, mesmo sendo aí talvez uns prêmios de entrada? Ah, igual ele falou, cara, depende do ano, tá? Tipo assim, geralmente as pessoas aqui, quando não tem grana, ou seja, são pessoas mais humildes, tem Mercedes, tem BMW, só que mais velhas, tá? E tipo assim, é muito engraçado você ver, às vezes você vê assim, um cara, velho, com uma Mercedes assim, sei lá, da década de 90, entendeu? Com um Audi da década de 90, uma BMW da década de 90, né? Que aqui no Brasil seria uma raridade um negócio e o cara tá indo lá no supermercado e tal. É muito engraçado, mas ele falou que tem um negócio também. As pessoas mais velhas gostam também dos carros mais velhos, ou seja, de BMW mais velha e tal. Então, isso é uma coisa que ele reparou lá. Ou seja, as pessoas mais pobres lá, que aqui no Brasil, por exemplo, não é mais pobre, né, velho? Mas tipo assim, as pessoas que não compram um carro mais caro, né? Que às vezes tem outras prioridades ou não tem condições mesmo, que compram aí os carros mais baratos, mesmo assim, compram lasanhas, né, velho? O que a gente considera que... Tipo assim, eles não compram um popularzinho do ano. Muitas pessoas não vão lá e compram, sei lá, velho. É porque eles não têm Gol lá, esses carros assim, eles não têm Mobi, né, esses carros assim. Mas assim, eles poderiam muito bem ir lá e comprar um Polo, por exemplo, né? Eles poderiam comprar aí aquele Opio lá, que é como se fosse o Onix, né? Eu esqueci o nome do carro, velho. Mas não, muitas pessoas preferem comprar um carro desse mais velho, né? E aí você bate o olho assim, você fala, ah, isso aí não tem tanta grana assim. Agora aqui no Brasil não, aqui no Brasil, geralmente quem tem esses carros é quem tem condições e gosta muito de carro, né, os Gearheads. Então isso é muito interessante, essa diferença aqui que a gente comentou. Aí, o que que acontece? Não necessariamente a pessoa ter um carro desse, uma Mercedes, uma BMW, um Audi, lá significa que a pessoa tem dinheiro, entendeu? Isso pode ser mais uma questão assim de opção mesmo, né? Ele falou que esses carros mais novos, baratos lá, que é um Polo, esses carros assim, desses segmentos, geralmente é pra galera que é jovem e que, por exemplo, precisa rodar muito, mora em uma cidade, trabalha em outra e tal, e aí geralmente compram esses carros aí mais novos, né? Ou seja, carros aí que já não vão precisar da manutenção, que usam muito carro e tal. Ele falou que é mais ou menos esse perfil que compram esses carros mais novos. Os carros esportivos que eles têm muito lá, igual, por exemplo, Golf R, Golf GTI até e tal, esses carros assim, ele falou assim que é mais gearhead mesmo, que as pessoas assim que gostam mesmo de carro que geralmente escolhem esses modelos. Quando você vê uma pessoa passando lá num Golf R, por exemplo, você pode reparar que aquele ali vai ser um cara muito apaixonado por carro. Por quê? Porque com o preço de um Golf R, dá pro cara andar lá em uma Mercedes SUV mais topzona, numa BMW e X3 da vida aí, alguma coisa desse sentido, entendeu? Então as pessoas que não são tão fãs de carro assim, acabam fazendo essas opções de carros maiores, mais impactantes, vamos dizer assim. Uma outra coisa que ele me falou foi que lá também tá muito forte essa cultura de SUV. Tipo assim, a maioria das pessoas lá que tem carros estão preferindo os SUVs por questões de versatilidade, né? Então isso é interessante que eu sempre comento com vocês que isso é um fenômeno mundial e realmente é, né velho? Não é só aqui no Brasil que os SUVs estão aí tomando muita força, né? No resto do mundo isso também tá acontecendo. Eu perguntei a ele sobre a GLA lá, como é que é vista. Ele falou assim que não costuma ver muita GLA 200 lá não, que ele já viu mais GLA 45 e GLA 250. GLA 200, não sei se eles consideram que não tem um bom custo-benefício, mas ele falou assim que não vê muito lá não. E também não é um carro tipo, ele falou assim que não é um carro nem de rico, mas também não é um carro muito simples. Ele falou que é como se fosse um, sei lá, um T-Cross aqui no Brasil. Ele deu aí mais ou menos esse exemplo. Eu falei, ah velho, é tipo um T-Cross, uma Tracker da vida aí, entendeu? Aí eu perguntei a ele sobre essa questão de marcas mais tops, né? Como Porsche e tal. Aí ele falou assim que isso sim são carros considerados de luxo lá, entendeu? Carro de luxo mesmo, né? Tipo Porsche, Ferrari, esses carros assim, aí sim, são considerados de pessoas ricas, né? Então a pessoa que tá lá num super esportivo desse aí sim, independente de ano e tal, você passa e chama a atenção e é considerado sim uma pessoa rica. Bom, ele, tipo assim, igual ele falou, velho, essa é a realidade aqui da cidade que eu moro, que não é uma cidade tão grande assim, que é Frankfurt e pode ser diferente nas capitais, né? Berlim e tal, lá em Munique. Então ele, igual ele falou, isso é muito aqui de onde que eu vivo, né? Mas talvez em outras cidades aí mais desenvolvidas, maiores, pode ser diferente. Igual eu falei, galera, a gente não pode generalizar a opinião do nosso amigo, mas eu acho que é bem por aí mesmo, cara. É mais ou menos o que eu esperava que fosse. E uma coisa que ele falou lá, que eu até fui pesquisar e é verdade, os carros lá, velho, são diferentes. Igual, por exemplo, essa Mercedes aqui, a que eu achei, cara, ela é mais completa, tem painel costurado, tem acabamento de carbono ali no... Aquilo ali é carbono lá e tal, é bem mais caprichado do que as que vêm pra cá, né? Então vocês podem ver que até essas marcas mais top oferecem produtos melhores pra europeus do que pra nós, né? Então isso é bem interessante. Ele falou assim que Volkswagen lá é muito forte, só que uma curiosidade. Ele falou, Igor, você acredita que a Volkswagen aqui perdeu muita força, depois daquele problema que teve lá dos poluentes que eles estavam omitindo? Vocês lembram daquela treta que teve lá um tempo atrás, que parece que eles estavam meio que comprando atestados de não poluentes, sendo que estava poluindo muito e tal? Rolou essa treta aí e ele falou assim que lá a galera é muito ligada a isso, velho. Então a Volkswagen perdeu muita força lá. Então, tipo assim, pode acontecer de você ter um Volkswagen e algumas pessoas mais ligadas a essa questão ambiental olhar meio assim pra você. Então isso é pra você ver. É muito legal. Eu acho muito legal essas coisas, velho. É que é uma cultura, assim, a gente aqui não tá muito ligado a essa questão ambiental, né? O brasileiro não tá muito preocupado com isso, né? Então, assim, eu achei muito interessante. E por último, eu perguntei a ele. Eu falei, velho, agora é a pergunta do milhão. Os gringos aí da Alemanha, eles preferem mais BMW ou preferem mais Mercedes? É igual ele falou. Ele falou, velho, é o seguinte. São dois carros muito equiparados, sabe? São dois carros muito próximos. O status de uma BMW e de uma Mercedes é o mesmo, basicamente. Mas, aquela coisa. Eu vejo mais a galera, tipo assim, gostando mais de BMW um pouquinho mais do que de Mercedes. Ele falou assim que ele vê mais BMW na rua do que Mercedes. Mercedes, mas não é tão mais assim, né? Ele até falou. Eu falei, ô Igor, é tipo GM e Volkswagen aí no Brasil, velho. É mais ou menos essa proporção. Você vê muito GM, você vê muito Volkswagen. Só que você vê um pouquinho mais de Volkswagen do que de GM. É mais ou menos o exemplo que ele me deu, entendeu? Então, assim, eu acho que é mais ou menos por aí. Até aqui no Brasil, velho. Aqui no Brasil é assim também. Pelo menos aqui na minha região. É muito mais fácil você ver uma BMW do que ver uma Mercedes, tá? Então, pelo menos antes era assim. Agora que eu tenho Mercedes, eu reparo muito mais nas Mercedes, né? Mas, assim, a cada, sei lá, a cada cinco BMWs que eu vejo aqui, eu vejo três Mercedes, entendeu? Então, é basicamente isso. Então, galera, esse foi o vídeo, velho. Essa foi a experiência que eu quis trazer para vocês aí. Não é uma experiência minha, mas é uma experiência de um seguidor que compartilhou comigo aí como que é a visão de um gringo aí das marcas, né? Das marcas mais premiums, né? E aí, é igual eu perguntei a ele sobre as outras marcas, Peugeot, Citroën, Renault, que são marcas europeias também, mas não alemãs, né? São francesas. E aí, eu falei, velho, aqui não é muito forte, não. Aqui, geralmente, é as marcas alemãs que sobressaem. Mas, eu já andei pesquisando e parece que em outros lugares, Espanha, na própria França, em Portugal também, parece que a Renault, Peugeot e Citroën são bem fortes, entendeu? Então, assim, talvez isso seja uma característica da Alemanha, porque lá na Alemanha eles têm muitas marcas legais, né? E acaba que não tem muito espaço para chegar uma marca de outro lugar aí. Mas, é isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado aí. Quem tiver gostado das informações, ou tem alguma outra informação para contribuir com a gente, deixe aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Temos dois vídeos por dia, uma hora da tarde, oito horas da noite, todos os dias. Conto muito com vocês e aguardo vocês para o próximo vídeo daqui a pouquinho. Tamo junto, valeu, é nóis!